Obstaculosos Se a gente colocar um S aqui a mais, obstaculosos Aí a gente faz uns ossinhos aqui, uns ossinhos Ah não, não parece um osso aqui Isso aqui tá parecendo uma coroazinha ao contrário Aí ficou isso Que droga Não consegui fazer o desenho da maneira como eu queria Yeah Eu preciso escolher um tema, eu tô falando de muita coisa ao mesmo tempo Já sei Senhor Skating, me dê uma dica aí O que você acha de algum tema Algum tema assim de Ah, você quer que eu fale sobre avestruzes? Sim, avestruzes são excelentes animais Eles fazem buracos E você poderia plantar nesses buracos que elas fazem Só que as pessoas não plantam É, exatamente As pessoas elas deveriam construir truques E guardar ali dentro Aí depois de uns anos Isso aí vai ganhar um novo conceito Aí quando alguém Conseguir uma avestruz mecanizada E abrir aquele buraco Ela vai ver os mistérios dos anéis dos rolamentos Então eu fiz um desenho aqui, se liga Depois eu vou usar ele como um obstáculo Esse é o senhor eletrocardiograma Que deixou de trabalhar em cirurgias Pra ganhar sua própria vida Como um robô Estilo Alexia Ele conheceu o Alexia Em um negócio de manutenção E daí ele acabou se apaixonando pelo Alexia Esse aqui é o Alexia Que acabou adquirindo o hábito do bigodinho E agora eles estão morando juntos O senhor eletrocardiograma encontrou o Alexia Se casaram e tiveram um filho Vou fazer aqui um eletrocardiograma Vou fazer um olhinho aqui Um olho de A e um olho de X E uma boquinha feliz Pronto Aí a gente tem o filho do senhor eletrocardiograma Que agora vai virar pista de skate E a cada rodada de skate Ele fica mais valorizado Ele fica mais desgastado E acaba se tornando uma relíquia Parabéns, senhor Bigodinho de eletrocardiograma Você fez um excelente filho Você fez uma excelente fonte de inspiração E o mundo não são só flores Teve um dia que o senhor eletrocardiograma Acabou construindo uma casa Sabe? Uma casa em formato de computador E aí chegou um mouse lá Entrou um mouse Aí o que ele fez? Pisou no mouse Matou o mouse Aí ia valorizar a casa dele Se a casa dele é um monitor Ele recebe um mouse Ele tinha que guardar Fazer uma casinha ali Quando fosse o cachorro O mouse é o condutor Que tem uma bolinha no meio ali E que ele poderia utilizar Para os filhos dele Que joga a bola Mas não Ele pisou em cima Achou que era uma praga Mas não Isso aí é a geração talk screen Quando vê um mouse Um mouse assim Se assusta No meu tempo A gente se assustava Do ratinho Assim O ratinho andando Mas os nossos antepassados Não se assustam Porque antigamente O ratinho Ele era utilizado Para fazer Buraquinho Para colocar os fios Da televisão Fio da antena Tudo tem uma funcionalidade Que nem lá no início Que eu falei Da avestruz Da avestruz